Presidente Luciano Cotinho, eu, antes de tudo, queria dizer do respeito que tenho ao professor Luciano Cotinho, pela sua integridade, conheço o presidente há muitos anos, quando ele ainda não tinha esses cabelos brancos, nem a barba branca, e conheço também a sua competência. Mas também, presidente Luciano Cotinho, gostaria de tirar algumas dúvidas. Uma dúvida, e volta a essa questão da transparência, esses financiamentos que são feitos, esses chamados financiamentos apontados pelo senador Caiado, de montantes vultosos a países da América Latina, eles são feitos às empreiteiras ou são feitos a órgãos públicos de governo do país beneficiário desse financiamento? Com quem é assinado o contrato de financiamento? Isso é uma dúvida que eu tenho, porque ele depende de com quem que seja feito esse contrato, varia muito as percepções que eu poderia ter sobre esse financiamento. Uma outra pergunta que vem novamente na questão e dúvida da transparência, é que no final do ano passado, a carteira de títulos públicos do BNDES era de R$ 86 bilhões, segundo o número que eu tenho aqui, do ano passado, de R$ 14 bilhões, até o final de R$ 14 bilhões. Esses títulos rendem ao BNDES a taxa Selic, e a dívida do BNDES junto ao Tesouro é corrigida pela TJLP, que hoje é de 5,5% ao ano. A minha pergunta é porque tem a ver com transparência e tem a ver com essas histórias de disfarçar números da União. E se o correto não seria o recurso sem emprestado, que o BNDES remunerasse o Tesouro pela Selic, a mesma taxa de correção dos títulos públicos que o banco carrega na sua carteira. Porque me parece que é destinado ao banco, ou se cabe ao banco contabilmente, um lucro de, apenas com o carregamento dessa carteira, um lucro fantástico. Eu gostaria de saber o tamanho desse lucro entre a diferença de uma taxa e outra que é carregada. E se o correto não seria isto, jogar uma taxa semelhante com a outra. A outra pergunta. Qual é a real exposição do BNDES em empréstimos para Petrobras e para o setor de petróleo e gás? Para todo o setor de petróleo e gás. Qual é a exposição? E aqui também, complementando, uma pergunta do senador Caiado. Se há um plano de desinvestimento de recursos que o BNDES possui no grupo JBS. Se existe um plano de desinvestimento. Porque, com certeza, o montante de volumes que hoje o BNDES carrega junto a essa empresa, poderia estar sendo rodado, ou deve estar sendo rodado, principalmente no momento em que esse limite de financiamento do BNDES começa a se apertar. E falo isso até por uma coisa curiosa, senador Delcídio e senador Caiado, aqui, por uma questão que aconteceu comigo recentemente. E quero ressaltar que o banco, o BNDES, foi extremamente correto. Mas, como vossa excelência sabe, eu, minha família, é acionista de empresas. E, recentemente, quando eu fui diplomado como senador, fui avisado, com muita gentileza, com muita correção e com certeza, com razão, que o fato de eu ter sido diplomado a senador faria que as empresas que eu, minha família e das quais eu era acionista, tivessem que antecipar todas, todas não, alguns empréstimos financiamentos que nós tínhamos junto ao BNDES. E nós tivemos, evidentemente, que fazer essa antecipação com evidente prejuízo para a nossa companhia. Mas eu entendo perfeitamente. A pergunta que eu gostaria de fazer ao presidente Luciano Coutinho, e que é um homem que eu sei, conheço, como eu já disse aqui, profundamente, ético, se coibir uma empresa em que um senador seja acionista de tomar determinados empréstimos é constitucional e é ético. Pode ser, pode até ser discutido. Mas, se nós levamos a esse extremo a ética, se é ético a uma empresa que emprestou, que doou a campanha segunda, 360 milhões de reais a campanhas de presidente da República e governadores, ter empréstimos e ter financiamentos junto ao BNDES. Estou fazendo uma comparação no sentido puramente ético. Sua opinião sobre o assunto.